Ah, de novo velho, puta que pariu Salve, salve rapaziada, vamos lá Sou o Palmirinha e vim aqui explicar pra vocês um pouco sobre o evento de gemas, tá? Você pensa aí que a cada temporada ele aparece aí no cabal pra gente participar Como que funciona? Você precisa basicamente de gemas arcanas para abrir essas caixinhas aqui Dentro de cada caixinha dessa pode sair qualquer um desses itens da lista Tem uma lista imensa aqui de itens dentro dessa caixinha Pode sair um número aí imenso de itens aí E você precisa apenas de gemas arcanas para abrir A cada 11 caixinhas que você abrir, você abre uma caixa de graça Você vai abrir uma caixa aí 0800 A sua 23ª caixinha, quando você estiver abrindo Ela vai ser uma caixinha parecida com essa aqui E dessa caixinha aqui é onde pode vir o maior farm aí Pode vir extensão altíssimo, pode vir divino 13, pode vir uma série de itens aí Aonde você teoricamente recuperaria aí todos os seus aulas investidos para participar desse evento, beleza? Então basicamente é isso, eu vou começar a abrir as caixinhas aqui Vocês vão acompanhando comigo na contagem Se caso eu explique alguma coisa que está errado, mais pra frente a gente corrige isso aí, tranquilo? Vamos que vamos, vamos começar aí com o abrimento Ah, e detalhe, quando você abre, você tem que resgatar esse item Quando você resgatar ele vai te cobrar mais 30 gemas Você clica aqui, em selecionar, clica em compra e recebe o item Ok? Uma Dois Opa Ah, ligado a conta, cara Ligado a conta não, mano Ligado a conta não Ah, meu pé Pô, mano Não pode falar palavrão no YouTube, poxa Ah, mano Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pô, isso aqui Interessante Dez Ah, aqui ó A décima, olha só, gente Interessante, ó A décima caixa é a que não vai te cobrar O Não vai te cobrar o valor Foi a décima caixa, tá? Eu falei que é a décima primeira, mas é a É a Não, é a décima primeira, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então é a décima primeira A décima primeira não paga Certo? Não te cobra nada Então pra receber o item que você quiser Você seleciona ele aqui E seleciona aqui E clica em compra Certo? E aí o item vem pro seu inventário Certo? Vamos lá Vamos continuar abrindo Agora deixa eu limpar esse daqui Abrimos dez, né? Já foram dez Ajuda na contagem aí Vamos lá É de grátis Zero de cenas Onze Doze Treze Quatorze Quinze Cadê? Eu quero que você acompanhe no chat aí, mano Vai falando no chat aí, ó Dezezeis Olha aqui, olha Olha ali, velho Olha ali, velho Olha ali, mano Ai, pai Quanto nós estamos? Dezezeis? Deixa eu ver Dezezeis Vamos lá, vamos lá Olha ali, mano Dezezeite Dezoito Oh, arma de uma Uh Pra mim É pra mim Ai, caraca Opo, aí, ó Bravo, filho Bravo, ó Divininho Diviníssimo, velho Diviníssimo Altíssimo Boa Altíssimo Eu falei Por que que eu falei pra você? Botar no seu lobby, pô Oi Vai deixar? Senhora Pera aí rapidinho Minha mãe tá me chamando, rapaziada Pera aí rapidinho Pera aí que minha mãe me chamou Só um segundo Voltamos com a transmissão aí, rapaziada Aí, ó Tiramos já um divino Vai ter que agitar o vídeo Mery Mery Pagrinha mais caro Aí só falta esquecer de receber, né? Claro que não Já vou receber aqui Foi quantas? Quinze e dezesse Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dezenove, né? Dezenove Queria pegar isso aqui também, mano Não tem nenhum desse talismão Não pegar, não Toma O divino na cara Toma esse divino na cara Toma na, toma na, toma na cara Toma 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 na cara Vamos lá, dezenove Oh Toma na cara De moto, GZ Oh, 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 oh Altíssimo Toma na cara Toma na cara, jogo Aí, ó Aí, pô Poxa vida Esse não vale não Ah, vale uns 500kk, gordinho Vinte, trinta gemas Não vou pegar Vale uns 500kk isso aí, mano Não Tá, peraí Vamos lá Nós estamos na caixa de número Vinte, essa daqui Vinte Essa aqui é a vinte e um Que eu vou abrir agora Se abrir aqui é vinte e um, então Né? É Confere 300kk é fácil Não, vou pegar, pô Tá doido Vou comprar esse aqui Vinte Faz uns oito Ele tá falando que vai valer oito Não, mano É porque eu recebi dois itens, mano Eu recebi alguns itens Não dá pra contar aqui, velho Eu tô Tô precisando da ajuda de vocês A próxima é a vinte e um, tá? Vou abrir a vinte e um Aí, beleza Então O que que acontece? É a caixa de número vinte e dois Que é a caixa especial Que agora é a caixa do É a caixa do Do É a braba, fi É a caixa braba É a número É a número vinte e dois Tranquilo? Essa é a vinte e um? Essa aqui é a vinte e dois A que tá brilhando É É a que tá brilhando É a vinte e dois Isso Isso A que tá A caixa que tá brilhando É a caixa de número vinte e dois É Então, rapaziada Essa aqui é a caixa Que pode sair Tudo Tudo aí Tudo Tudo brabo Tá ligado? Essa é a caixa Então, eu aconselho vocês Por exemplo Eu abri algumas ali Deu um farmzinho interessante até Não foi lá essas coisas Mas já dá pra recuperar um pouco Do que eu gastei Correto? A drop do especial Não tem aqui, mano Ela não tem aqui na Na descrição, Pitanga Não tem a descrição dela aqui Entendeu? Você pegou três itens Um, dois, três, quatro Eu peguei quatro itens Aonde que mostra? Aonde que mostra Essa lista, Kenaita Essa lista Tem no site? Ah, entendi Aqui, a lista mudou Então, aqui, rapaziada Ah, agora eu vi Quando ela aparece aqui A lista no cantinho Aqui ela muda Então, mostra tudo Aqui que pode sair dela Pergaminho Kit de lacre Kit de estrenamento Poção de perfuração Sete do caos Sete divino Pedra divina Arma de uma mão Mais treze Pedra divina Mais treze aqui De arma de duas mãos Também E de moto Conversor de Caixa de conversor de moto Perfeito altíssimo Extensor de slot alto Extensor de slot altíssimo Que é o que eu vou tirar Pedra de aprimoramento Do mestre Nível três Nunca recebeu Nível dois Proteção do caos De cinto Cornalina arcana E dizem que pode sair A proteção do caos Aquela rosinha Que só gasta uma Conversor É a época de tudo Que você imagina Pergaminhos De opção altíssimo Alto De moto Ah, não sei Mano Mano É agora É agora É agora É agora Eu estou pensando Tem que comprar mais um card Para tirar mais uma caixa Dessa Passa um AD Antes Eu acabei de passar um AD Não dá não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou abrir Eu vou abrir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou olhar só para o chat Vou desligar o monitor Tá ligado Vou desligar o monitor O mouse está em abrir Tá ligado Esvazia primeiro Não precisa não Velho Precisa não Vou esvaziar então Pera aí Vamos lá Eu vou desligar o monitor Mano O coração Chega a tremer Aqui Mano O coração treme Deixa eu botar o chat Aqui na frente Calma aí amor Eu quero 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 Estensão altíssimo Chupa Ai 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 meu coração Ai Estensão Chupa Não Não pode falar chupa Por causa do YouTube Ai Cris Descou GZ Eu estou vendo muito GZ Eu estou vendo fundo Nem ferrando Palmeira KKKKK Fumou Calma Calma Eu sabia Fumo Fumo É na 23 Que é a boa Vamos lá Eu estou Agora eu fiquei assim Deixa eu ver aqui O que que veio Poção de perfuração Aí Aí é trotos Ah mano Não vou reclamar Porque veio os divinos de arma de uma mole Muito lixo Muito lixo Esse daqui veio com 3, 4 notas Fazer só uma merda E quem não sabe Que você tira a porra do Sérgio É um vídeo tutorial É um vídeo tutorial aí Não posso reclamar né rapaziada Não dá pra reclamar Então tá Você foi patrocinado Foi um vídeo patrocinado né mano Então não posso reclamar não Saiu o PA que queria aí Então eu espero que Infelizmente Eu tinha Tinha uma porção de perfuração De aniversário né Tinha uma porção de perfuração De aniversário aí Daí espero que tenha Eu não sei Deixa eu ver Um cartão dá quantas gemas Cara Foi vergonha Vergonhoso Um cartão dá pra 600 gemas 1.300 20 caixa dá 1.200 Precisa de mais um pouquinho De cash pra abrir Vou abrir mais 20 pra abrir Boa tarde meu amigão Palmeira Sabe que tu mora no meu coração né Pô manda um salve aí Na sua live aí Pra um TED Penta campeão Do evento de guild Pô dá essa moral aí Pro teu amigão aí Do peito Beleza Bom deixa eu só encerrar aqui O vídeo né Então rapaziada Esse aqui É assim que funciona Esse evento né Você vai abrindo caixinhas Conforme você vai abrindo Você ganha algumas grátis Né E na sua 22ª caixinha Você pode tirar Caixa especial Onde pode vir um item aí Aleatório Muito bom aí Que vai Te dar um farm muito grande Ou não Como foi no meu caso Que foi a porção de perfurar Beleza Eu sou Dona Palmeira Antes de André Dona Palmeira Antes de você Fechar esse vídeo Já clica no likezinho ali Deixa o like Se inscreve no canal E lives todos os dias aí Twitch.tv Barra Dona Palmeira Beleza Abraço a todos aí E é nóis